E aí galera, bom dia! Estão estranhando? Opa, de carro? Aonde que eu tô? Onde é que eu tô? Então, de carona aí. Vou fazer uma visita na casa de um amigão aí. Na verdade, falava que ia buscar lá no posto. E é beira de praia aqui, ó. Vocês conhecem? Conhecem aqui? Aí. Que é piúma! Espírito Santo! Peraí que não vai dar pra tomar uma gelada, né? Mas tá, ele tem compromisso aí. A fazer o quê? E o amigão vai tomar cerveja? Pode falar! Ah, eu vou tomar um bocado de cerveja. Vai tomar cerveja? Ah, mas vou, né? Tem que tomar de lei, ué? Galera, esse cara me convidou pra comer um churrasco, olha só. Convidar um gaúcho pra comer churrasco. Na casa do capixaba. E o capixaba, a especialidade do capixaba é o quê? A muqueca e a torta capixaba. E a torta capixaba. É. E esse cara não vai fazer a muqueca, rapaz. Vai fazer churrasco. Tá vendo? Errei no prato do dia. Quem é o cara, velho? Quem é? 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 Olha aí! Olha aí! Morro de inveja! Olha quem tá aqui! Quem tá aqui em casa! É! Depois, eu vou mostrar o cara assando a carne! Hum, rapaz! É, ele vai ter que assar a carne! É engraçado! O senhor, o Leo Goyal Shout falar? É porque ele não entendeu o que eu fiz! O quê que eu fiz? Eu fui fazer um churrasco em casa E eu trouxe um churrasqueiro Direto do Rio Grande do Sul Olha as conversas De moral né Vou ter que dar ideia Como é que ele vai assar a carne Eu vou perder a oportunidade de aprender De fazer um churrasco gaúcho Mas não vou mesmo É mas então tá Beleza Não vou perder essa oportunidade Vamos lá e a praia aqui é bonita né Cajal A praia é bonita demais É calma É uma praia tranquila Essa parte de cá É mais pra adulto né Por que adulto? Porque a praia lá mais na frente É uma praia mais mansa É uma praia rasa Não tem onda Então é muito próprio pra criança mesmo Você anda muito pra dentro da água mesmo Você vai começar a molhar o joelho É uma praia bem mansinha mesmo Você vai lá naquelas ilhas lá perto Tranquilo né Na parte da manhã por exemplo Assim que a maré tá baixa A maré ainda tá alta agora Mas ela vai baixar mais A parte da tarde ela começa a subir novamente Mas lá pro lado da hora do almoço Assim ela tá bem baixinha mesmo A praia é muito boa mesmo Show de bola Boa mesmo essa praia Espera que eu só vou almoçar e vou ter que sair velho Se não Preferindo Não vai nem tomar uma cervejinha? Não vai dar nem pra tomar E se o bafô me pega Responsabilidade A gente tem que ter Tem que ser prudente Passar um bom exemplo pra essa galera aí também Mesmo que você não vá viajar ou não vai sair com o teu automóvel Aí pode tomar Nem tomar uma cerveja que eu tô dirigindo? Nenhuma? Não Não tem gente que toma Toleranças Ah bom Mas eu não posso me espelhar nos outros Porque tá correndo risco E se a gente chega a acontecer um acidente Ou digamos Mas será que é? Será que as pessoas que estão assistindo a gente Pode tomar isso como exemplo? Pode algum É Porque tem uns cabelos de bagre mesmo que faz isso Faz Não, mas é que a gente que é profissional do volante A gente depende da nossa carteira de habilitação, certo? É Eu sempre digo assim Que a minha carteira de habilitação é o meu diploma É Eu preciso desse diploma pra mim trabalhar É verdade E se eu perco ela, como é que eu vou fazer? É Eu vou vender picolé lá em São Joaquim no inverno São Joaquim faz muito frio, rapaz É É a cidade mais fria Aí, rapaz Aí eu tô no bico do robô, né? Não dá Então, galera Pessoal Vão se conscientizar Mesmo que você não vai dirigir Quer tomar cerejinha? Pode tomar Tranquilo Agora, quem for dirigir Beba não Beba não Olha, as perguntas que eu fiz com o Kiko Foi de propósito, tá? Né? Foi de propósito e tal Eu quero não dar Vai tomar nenhuma cerveja? Não Não A vontade é grande Mas Eu vou ter compromisso no final da tarde aí Olha, a ilha do Gambá, velho Lá da frente lá Tá lá Ó o pessoal aí com criança Brincando Que maravilha Aquele negócio Nunca vi francês naquela ilha ali Nunca vi cabrito naquela de lá E nem Gambá naquela outra É? Só pra deixar claro aí Mas tá valendo então Beleza? Depois nós vamos mostrar então O Kiko Chaba fazendo churrasco Será que vai sair coisa boa? Vamos esperar pra ver Não sai daí Não vai prestar não Fica aí Aguenta aí Eu já vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aí Valeu? E aí galera Estamos aqui ó Precisando de um churrasqueiro O cara Me convidou Foi lá me buscar no posto Pra vir comer uma carne A carne tá aqui ó Tá aí as carninhas Carne tem bastante O Kato Ó a figura Só que não sabe a sacada Não vai Ó o gaúcho aqui O fazedor de churrasco tá aqui Vou botar a mão Tô com vergonha de botar a mão ali Ah tá vendo? Vem aqui Você Você mesmo aí galera Vem cá A carne tá pegando Já me provocou com uma latinha E hoje eu não posso tomar nada Porque eu vou ter que seguir viagem depois Peça Tá aí Tá aí pavo aí É o suco de milho Valeu galera E aí galera Estamos aqui então BR-101 Próximo a Iconha E eu fui ali em Piuma Na casa de quem? Na casa De quem? Aí Do Cajal Aí Cajal Beleza? Então ó Passei domingo de Pásco aí Show de bola Vou ter que dar uma acelerada agora Porque tem restrição Vai ficar devendo aí um pouquinho de vídeo A galera queria Mas a gente conversou bastante Quase não teve tempo aí De fazer o vídeo E eu também já vou ter que acelerar Mas pra complementar o videozinho lá de dentro de Piuma aqui Então finalizar o Cajal veio me trazer Foi um ótimo domingo A família lá me recepcionou muito bem Muita carne Fora a fina da hora Ficou me devendo sabe o que? Uma mulher Fica pra próxima né Aí a torta também A torta é capixaba boa também É a torta é capixaba Beleza então Aí Isso aí é o mais comprido que uma segunda-feira sem pão Aí Tá vendo? Então tá Valeu Cajal Vou fazer uma print aqui do lado do caminhão aqui Vou fazer uma print Aí Tô tentando aqui ó Kiko Bonese Então Valeu um abraço então galera Tudo de bom hein Um abraço Fui E aí então galera Vamos aí então Sequência na viagem Sequência na viagem Porque hoje é domingo de Páscoa Não sei quando é que vai ser editado esse Postado esse vídeo né Melhor dizer Mas passei um domingo de Páscoa excelente Almoço junto com o meu amigo Cajal E Família aí recepcionou muito bem né Me recepcionou muito bem por sinal E Representava que eu tava em casa Dá uma impressão que eu tava em casa Muito bom Não consegui ficar mais Por causa da restrição né Que eu tenho que rodar Eu só tenho até as 16 horas pra rodar hoje Por causa da restrição aí do Do conjunto né De 30 metros Das 16h à meia-noite não pode rodar Então Já tá quase no final do entardecer No caso Esquota as 16h E Não vai influenciar muito Mas eu não podia ficar né Beleza Agora é 14h15 E eu estou aqui então Chegando no trevo de Guarapari Nessa época Como fez feriadão Tem muitos Tem muitos mineiros O pessoal dos Estados vizinhos E Cidades também né Próximo aqui a Guarapari Vem pra cá Pra passar o Feriadão Feira de Praia Então final do dia Praticamente o trânsito Ele congestiona Nessa região Principalmente voltando Aí pra Vitória Então a gente tem que se programar né Fazer a coisa certa Tava lá o churrasquinho Muito bom Por sinal Não pude tomar nenhuma cervejinha Nada Só no Guaraná Né Fazer a coisa consciente Porque Estou aqui Estou vendo Estou vendo né Estou Estou dirigindo A gente tem que assumir Um compromisso E ter responsabilidade Do que está fazendo Você sabe que A tolerância É tolerância zero De álcool Na estrada Então se chega A acontecer alguma coisa Ou mesmo Numa Blitz Aí da BRF Passa o bafômetro Mesmo que eu tenha Tomado uma cervejinha Só né E Yakuza álcool Como é que fica Minha carteira Minha habilitação É meu diploma Como eu já tinha dito Então tenho que cuidar Bastante nessa parte Também A gente até estava Conversando lá E o cajado Ah toma uma cervejinha Duas e não dá nada Não dá sim Tem que ter consciência Então a dica Que eu passo Então pra você Que Quer vir pra estrada Você que vai iniciar Ou tá iniciando Toma bastante cuidado Nisso hein Tudo tem seu tempo Tudo tem sua hora Você gosta Você gosta de tomar Uma cervejinha Gosta de tomar Uma caipira Um esquizinho Sei lá O que você gosta De tomar Bebido alcoólico Pra quem não gosta Também né Mas aí Quem vai ingerir Bebido alcoólico Deixa pra depois Finalizou a viagem Tá tudo certo Não vai mais rodar Não vai mais pegar O volante Aí sim Não vou dizer assim Entupir Tomar o máximo Mas toma Pode tomar tua cervejinha Matou tua sede Aí tá tudo tranquilo Que tava merecendo Uma cervejinha Tava né Mas se eu fosse Ficar por ali sim Se eu não fosse viajar Tá 30 graus De calor Hoje Mas Vamos fazer a coisa Consciente Galera Beleza Aos iniciantes E ao não os iniciantes Aos veteranos Também Vamos lembrar hein Tolerância zero Na nossa carteira De habilitação Aí é É o nosso diploma Perder o direito De dirigir Eu acho que eu fico doente Coisa que eu mais gosto De fazer É viajar É dirigir Então vocês imaginam né Eu ficar sem carteira De motorista Não tá arrancando Um pedaço de mim Então tomo muito cuidado Com isso Nessa parte Eu tomo bastante cuidado E é outro reflexo né Sem contar Que é outro reflexo A gente tem Mais consciência né Do que tá fazendo Você sabe o que tá fazendo Você ingirir um pouquinho De algo já As coisas mudam Pra alguns Parece que fica Tudo até mais fácil Pra outros Pode dar Uma sonolência Você perde A percepção Você perde um pouquinho Da percepção Um pouquinho É um pouco né Um tanto Pode vir A te prejudicar Uma coisa Que você pode evitar Pode evitar Pode É só não ingerir Não ingerir Bebida alcoólica Então vocês viram Onde é que eu tô O pessoal tava dizendo Aí que Fala onde que tu passa O nome da cidade Então o tremo Ficou ali De Guaraparia Eu estou de frente Pra capital Vitória Espírito Santo Mas aonde eu vou É em Viana É um pouquinho antes Vou descarregar Na filial da empresa Beleza Eu tava bem atento Agora também Ver se encontrava Um amigão Um amigo Que foi conhecendo Ontem né E Olha só né Que coincidência Eu tava lá No posto Vou contar só pra vocês Eu tava lá no posto Mimoso Não Mimoso não Posto JR Em Mimoso do Sul Pertence Pra cidade de Mimoso do Sul Aqui na BR-101 mesmo Posto JR Ontem cheguei pra abastecer Ponto de apoio da gente ali Já cheguei finalizando o dia Eu ia ficar por ali Como fiquei também Perdoa Eu ia ir lá Aí depois de abastecer Eu tô manobrando lá O caminhão Chegou um ciclista Que casualmente Eu tinha encontrado Eu observei esse ciclista Na estrada E ele chegou lá no posto Me viu Veio lá E Você é o Kiko Bonese Eu digo É eu mesmo Cara deixa eu te cumprimentar Posso tirar uma foto contigo E tal Pode Eu sou Eu te acompanho Teus vídeos Bacana Teus vídeos aí E foi através Teus vídeos aí Que eu comecei a pesquisar O trajeto Que eu ia fazer E que eu estou fazendo Foi através Teus vídeos Um vídeo que eu fui Pesquisar lá Por campus E aí eu botei Passando por campus E abri um vídeo teu Lá Passando por campus E eu comecei a acompanhar Teu trajeto Que você estava fazendo E através dos teus vídeos Eu resolvi De fazer uma viagem De bicicleta É Ele veio fazer uma viagem De bicicleta Mas saiu da onde Eu moro no Bangu Rio de Janeiro E eu estou indo Para Vitória Espírito Santo Tipo Rapaz Mas não é tão cansativo Assim Tem horas que cansa Mas daí eu paro No final do dia Numa posada E tal É ele bem programado Nas viagens dele O Lucas É O Lucas O Lucas está Está vindo de bicicleta Então aí Para Vitória E aí a gente ficou conversando Um tempão ali Depois Que a gente conversou Bastante Ele estava se despindo Aí ele ia seguir Mais um pouco Ele ia para uma posada Que daí a gente Se deu por conta Até eu e ele Também A gente falou Pô podia ter feito Um vídeo Podia Podia ter feito Não fiz Na hora Não lembrei Sinceramente Não lembrei E o cartão de memória Também estava lotado Ontem eu fiz Uma limpa Guardei vários vídeos Na galeria Para poder editar Para depois Publicar Então tem Um bocado De vídeo Para mim Trabalhar Em cima Eu estou sempre Colhendo conteúdo Para poder Depois Editar Postar Para depois Vocês Me acompanhar Beleza Então Seria interessante Se eu encontrasse Ele agora Indo Eu ia mostrar Para vocês Para não dizer Que é Que é mentira Minha Mas Ele saiu Hoje De manhã cedo Ele ia ficar Lá no posto Dos motoristas No trevo De Atilio Vivaco Lá tem uma posada Ele me falou Que ia ficar Por lá Depois Ia seguir Viagem Mas Deve estar Quase chegando Já em Vitória Saiu cedo Bike dele Uma bike Esportiva Uma bike Bem equipada Ele também Todo equipado Vinha registrando Também as viagens Dele Tanto no celular Como na Câmera E aí é bacana Quando a gente Encontra o pessoal Assim Que Que acompanha a gente Interessante Muito bom Pro sinal Então galera O pessoal me perguntaram Fizeram uma pergunta Qual que é a Rodovia mais longa Do Brasil Olha Eu pra falar bem A verdade No momento Eu não sabia Da resposta Daí eu fui pesquisar Se vocês quiserem Pesquisar Podem pesquisar No Google Então ela ficou Em primeiro lugar A BR-101 Que é essa Que eu estou passando Ela tem 4.772 km Ela começa Em São José do Norte É São José do Norte Lá Não cuidar não Ela não começa Em São José do Norte Ela começa Em Touros Rio Grande do Norte Finaliza Lá no Rio Grande do Sul São José do Norte Beleza E em segundo lugar A BR-116 Ela começa Em Fortaleza E termina Em Jaguarão Ela tem 4.500 E alguma coisa Não estou lembrado O final E 4.530 E pouco Uma coisa assim Então dá uma diferença De 200 e poucos quilômetros Mas pela minha pesquisa Que eu fiz A BR-101 Ela contabiliza Ali em Curitiba O trajeto Contabiliza Subindo a 3.760 Pegando um pedaço Da BR-116 Porque não é a BR-101 Também Mas pela pesquisa Que mostrou Contabiliza Aquele trajeto Para Porque Ali Em Garuva Depois de Garuva Para frente Guaratuba Você vai sair Lá no Paraná Ela finaliza Não tem mais Não é em Garuva Que finaliza E a 101 E Depois Não tem Não tem Não tem trajeto Para passar Por ali Pelo Paraná Não tem Não tem estrada Aí Depois só lá em Peruíbe Mas Peruíbe Daí Seria Rio Santos Mas ela aparece Também como Tem um pedaço Lá que ela aparece Depois Como 0.55 Daí a SP Mas contabiliza Também Daí a Rio Santos Eu não sei Eu não sei Que Que trajeto Que estão fazendo Essas pesquisas O pessoal Que fez Esse cálculo Bom Mas enfim 101 Ela começa Em Touros E finaliza São José do Norte Rio Grande do Sul BR-116 Começa em Fortaleza E termina No Rio Grande do Sul Também Em Jaguarão Beleza Mas elas Como elas se dividem De estado Por estado Cada estado Tem o seu quilômetro Na rodovia Ela não começa Com o marco 0 Quilômetro 1 E finaliza lá Com a contagem De 4.500 quilômetros Lá em São José do Norte Não Não é assim que funciona Olha ali BR-101 Quilômetro 321 Sentido Norte Certo? Então Vocês vão notar Que essa quilometragem Ela vai diminuindo Nós estávamos no 321 Correto? No próximo quilômetro Vocês vão ver Então ela é sentido Norte Estava lá Norte Então Como ela começa De lá pra cá Seria de Norte ao Sul A tendência De Norte ao Sul É aumentar E de Sul a Norte A tendência É diminuir E cada estado Tem o seu marco 0 Da quilometragem Dentro do estado Beleza? E tem Vários lugares Que Tem O seu nome De rodovia Aqui no caso É governador Mário Povas Na C16 Ela tem vários nomes De Curitiba São Paulo É Regis Vittencourt Na divisa do Rio de Janeiro Lá em Além Paraíba Que pertence pra Minas Mas é na divisa do Rio de Janeiro Até Feira de Santana É Rio Bahia De Feira de Santana Pra frente Se eu não estou enganado Ela recebe o nome De Rodovia Santos Do Monte Que lá em Fortaleza Ela é Santos Do Monte Beleza? Então ela tem vários nomes Por etapa Tranquilo galera? É que nem Tipo a Rio Santos Ela tem outros nomes Tem Padre Manuel da Nóbrega Também Que é SP055 Até São Vicente São Depois lá de São Vicente Santos Seguindo Passando por Bertioga Pra ir lá Pra depois Angra dos Reis Que já é Rio de Janeiro Ela é Conhecida como Rio Santos Só Que ela também Tem outro nome Estou lembrando o nome Mas ela tem outro nome Além de Padre Manuel da Nóbrega Depois ela já se intitula Com outro nome É isso que eu quis me referir Num outro vídeo Que eu comentei Sobre o negócio das BR Galera Beleza? Aqui ó Nós estávamos no 321 Aqui ó 319 Do outro lado Está marcando lá A placa Eu olhei 319 também Sentido Sul Daí aparece Sul Então Mesmo A tendência Subindo Seria Se você olhar No mapa Você bota o mapa Do Brasil Você vai enxergar Rio Grande do Sul Na parte de baixo E o Nordeste Ou Norte Na parte de cima Uma folha Numa revista Em si No mapa Você enxerga A parte de baixo Na visão ótica Correto? Seria o começo Lá embaixo Pra terminar em cima Mas não Ela começa A quilometragem Lá em cima E termina embaixo Beleza? Olha aqui ó Quilômetro 318 Ela cada vez Está diminuindo Então quando eu chegar Lá na divisa Do Espírito Santo Com a Bahia Daí é o quilômetro zero Do estado Do Espírito Santo E daí lá na Bahia Começa a quilometragem Total De quando começa A 101 Seria lá No estado Do Sergipe Aí ela vai te dar Aí é o meio De você saber também Quantos quilômetros Tem até a próxima divisa Pra quem está subindo Uma coisa Você já sabe Já pode até Contabilizar Quantos quilômetros Tem de uma divisa Na outra É essa É o marco De quilometragem Que é de uma divisa A outra Não é a contagem De quilometragem Do começo dela E ao final dela Aí ó Cada vez está diminuindo Ó Quilômetro 317 Entenderam Porque se colocasse Esse quilômetro Nós temos praticamente No meio do mapa Que é o Espírito Santo Então não bate Se ela começa lá Em Touros Rio Grande do Norte Ela estaria Teria que estar aqui Com quilometragem Quanto? 3 mil e 3 mil ou 2 mil e pouco 2 mil e 500 2 mil e 700 Por aí Então não bate Essa quilometragem É dentro do estado Não tem quilometragem Marcando o total Do começo dela Até o final Ok Vocês venceram Batata frita Batata frita Beleza então galera Na sequência então Depois eu mostro Mais um pouquinho Para vocês Alguns detalhes Se o vídeo Não ficar muito longo Será? Então tá Vamos que vamos aí E aqui então galera Começa a pista dupla Começou a pista dupla Aqui no Depois do Trevo aí de Viana Meu guarda-rodoviário Estamos chegando aí Para finalizar Minha viagem Vamos até Ali na frente Do Antônio Autopeça Aonde eu tenho que entrar Com 30 metros Eu não consigo entrar Tem umas obras ali Que Que fizeram Agora na Com a aplicação Aqui Que estão modificando O trânsito E aí dificultou Para mim entrar Para o lado da empresa Antes eu ia até lá No portão Agora não consigo mais Então tem que desengatar Uma Levar a outra Ali na empresa Volta e depois pega A segunda carreta Mas Tudo certo São obras no ofício Tem que fazer Continuamos então Na BR-101 Ela chega ali em Cariacica Pega Aí tem a saída Para o contorno Você faz o contorno Para sair lá em Serra Um abraço Pessoal de Serra Um abraço Para o pessoal capixaba Também né Toda a galera aí Então Estava falando O negócio da quilometragem Outra É uma ideia Ideia boa Para vocês Tem uma noção Eu quero saber Quantos quilômetros Tem até a divisa Aqui ó 302 quilômetros No sentido norte São 302 quilômetros Até você chegar na divisa Do Espírito Santo Com a Bahia Entenderam? Porque a tendência O quilômetro é ir Baixando E não aumentando Quando eu entrei lá na divisa Eu passei a divisa do Rio de Janeiro Que entrei no Espírito Santo Lá tem um marco No final da quilometragem De dentro do estado Que é onde começa O marco zero De dentro do estado Lá na divisa da Bahia E finaliza no estado do Rio Então lá tem um marco Eu não me lembro Que quilometragem que deu Mas deve ser Deve ser aqui 302 Mais um 170 Deve ser um quilômetro 470 por aí Mais ou menos Não vou dizer Exatamente Mas é mais ou menos isso aí Deu pra entender? Beleza? Então é o meio De vocês se basearem também Depois que passa Pedro Canário É a última cidade Que tem aí Na 101 Pra chegar na divisa Da Bahia E a gente se baseia Muitas vezes assim Pra fazer cálculo De quantos quilômetros Tem ainda pra frente Pra fazer a viagem Que você sabe Mais ou menos Qual que é a quilometragem Em tal cidade Entendeu? Então aqui eu sei Que é o quilômetro 300 Mais ou menos Passando aqui Próximo à entrada Que eu costumo Passar né Que é da Da entrada do Areinha Aqui ó Aqui ó Quilômetro 300 Entre o 300 298 Por aí 299 Eu sei que é a quilometragem Então se eu estou Então se eu estou No sentido contrário Ou eu estou Subindo ainda Eu sei quantos quilômetros Tem ainda pra rodar O cálculo que a gente faz É assim Então fica a dica Pra vocês Tomara que não tenha Ninguém aqui na frente E não tem ninguém Que maravilha Que espetáculo Ó o pessoal pergunta Kiko mas Vai deixar a carreta Aqui na frente Cara Uma hora dessa Eu vou ali E vou Deixar uma carreta E buscar outra Dificilmente alguém Alguém vai mexer né Porque É um lugar bem conhecido Aqui Tem o vigia ali Da Jolivan Tem o pessoal Que cuida aqui Da redondeza também Então Vou deixar uma carreta aqui Vou desengatar Depois eu busco a outra Beleza? Então tá aí Quero agradecer a compreensão De vocês Paciência De ter acompanhado Meus vídeos aí Meu dia a dia Meu dia a dia Hoje no caso Foi aí Lá na casa do Cajal também E um pouquinho aí Do trajeto Domingo de Pásco E Vai ser atrasado né Porque vocês vão assistir Esse vídeo bem depois aí Mas tá valendo Um abraço pra todo mundo No dia de Pásco aí Feliz daqueles que estão Em casa né Você que tá em casa E passou o Domingo de Pásco Com a tua família Com teus filhos Com teus pais Ou com teus avós Enfim Com a família no geral Eu mesmo Não tô com a minha família Então Gostaria de tá Feliz de você Que conseguiu passar aí Muitas das vezes Eu não consigo passar Nem Natal Nem o dia do meu aniversário Pra poder movimentar Esse país aí Eu tô colaborando Com o movimento do país aí Movimentar a mercadoria Do país Então Minha colaboração Tá nessa parte Procura fazer Da melhor maneira Pode acreditar nisso Tem alguma novidade Dentro da carga? Tem Tem uma novidade Pra quem? Pro consumidor Alguém vai consumir Alguma coisa Que eu tô trazendo O pessoal me pergunta O que que é Que tu traz Móveis Móveis projetados Tudo móveis projetados Então tem alguém Que comprou esse móveis E vai usufruir Futuramente Com certeza vai se sentir bem Com esses móveis É muito bom o móveis Ele só é mandado Com o pessoal Que projeta mesmo Beleza? Então tá aí Um abraço De coração Feliz Páscoa E voltaremos Voltaremos Com próximos episódios aí Valeu galera Tudo de bom então Paz do Senhor esteja Com vocês aí Comigo também E com todos E não viajem na maionese Viajem com o Kiko Maionese Um abraço Agora eu vou Tchau